Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou o Bé Aguilar, analista de investimentos NPI e hoje é aquele vídeo maroto que eu faço pelo menos uma vez por mês para trazer as principais notícias de o que aconteceu com a nossa carteira do canal. Eu geralmente tento trazer isso no início do mês, mas tiveram vários temas e assuntos interessantes que eu quis passar na frente desse conteúdo, mas hoje, então, vamos trazer esse panorama. Eu tenho notícias quentíssimas que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre tesouro, sobre IPOs, sobre taxa do Brasil, sobre índice Ibovespa, sobre a CIMPINHEM. Então, me acompanhem até o final do vídeo, já deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal se vocês não são inscritos e cliquem no sininho porque tem conteúdo novo toda semana e me ajudem comentando, compartilhando esse vídeo com mais pessoas que possam se interessar por todo esse conteúdo que a gente vai trazer aqui. Eu tenho certeza que você vai sair com muito mais bagagem do que quando você entrou nesse vídeo aqui. Mas vamos lá, gente. Eu quero começar já compartilhando com vocês a notícia mais importante do dia. Hoje, 16 de outubro, tá? Se você está vendo esse vídeo depois, essa notícia aqui já passou e aí, enfim, você comeu bola. Hoje é o último dia para você consultar no Banco Central se você tem algum dinheiro esquecido. Sim, gente. Não é de hoje que nós estamos falando sobre esse dinheiro esquecido. O governo está tentando fechar as contas por conta do rombo fiscal que ele tem provocado e aí qualquer dinheiro é dinheiro. E eles fizeram um levantamento que existe mais de 8, quase 9 bilhões de reais de dinheiro esquecido da população em contas bancárias, instituições financeiras. E você pode consultar diretamente no site do Banco Central se você tem algum valor ou até mesmo se alguma pessoa próxima, algum parente tem com os dados ali, CPF e tal, você consegue consultar isso e solicitar o resgate enviando ali a documentação necessária, tudo bonitinho. Hoje acaba esse prazo, tá? Muita gente acha que essa questão de esquecer dinheiro é mais para aquela galera que não está muito ligada com as finanças e tudo mais, mas não se enganem. Aqui eu trouxe outra matéria para vocês. O FGC disse que mais de 74 milhões de reais está esquecido lá no FGC, de investidores que acionaram o FGC, mas não pegaram esse dinheiro. É bom lembrar que nesses últimos 2, 3 anos nós tivemos também 3, 4 empresas que entraram em cooperação judicial, que, enfim, abriram falência e aí tiveram questionar o FGC. Então, sim, gente, tem muito dinheiro esquecido. A gente já paga imposto demais para querer deixar mais esse dinheiro aí de graça para o Banco Central, tá? Aí um cuidado sobre essa questão. Entrem direto no site do Banco Central, tá, gente? Não vou entrar em uns links aleatórios. Cuidado com os golpes. Vocês sabem como é que é Brasilzão, né, gente? Você não tem alguém para tentar se aproveitar da situação. E eu não admito que vocês que me acompanham por aqui sofram algum tipo de golpe, tá? Mas vamos lá. Outra notícia importante que vale a pena compartilhar. Vamos falar sobre Tesouro, gente, porque hoje ele acabou trazendo as maiores taxas de juros do ano muito por conta da preocupação fiscal que o mercado está, então, com o atual governo. E é critério de curiosidade. Nós estamos vendo, então, o Tesouro IPCA, que é um dos que a gente mais acompanha para saber qual é o juro real que a gente consegue receber. E ele está pagando IPCA mais 6,6%, quase 6,7%, e isso é muita, muita, muita coisa mesmo, tá, gente? IPCA acima de 6,5%, acima de 7%, não é a todo tempo que a gente vê. Na maior parte do tempo está entre 5,5%, 6,5%, mas acima disso, geralmente, é coisa rara, tá? E eu sei que alguns falam assim, ah, mas eu não vou investir no Tesouro porque eu estou preocupado com o governo e tal. Gente, o dia que o Tesouro não conseguir saudar as suas obrigações, pode ter certeza que o resto do sistema financeiro, das outras entidades, inclusive os entes privados, já vão estar indo para o saco muito antes. Pensa assim, ó, o governo, ele é dono da impressora de dinheiro. Ele pode imprimir dinheiro para empurrar uma situação com a barriga. É óbvio que isso tem impacto econômico, mas ele pode fazer isso. Então, antes do governo te dar um calote, pode ter certeza que outras empresas, outras instituições podem estar passando por dificuldade muito pior, tá? E aí, quando eu vejo isso, eu sei que uma galera acaba se deixando levar por todo um terrorismo que é causado em cima disso, mas assim, temos hoje sim boas taxas nos títulos do Tesouro. É claro que a gente nunca vai deixar 100% em algum lugar, é sempre um pedacinho, pensando na diversificação, isso se você tiver perfil para os títulos, para ter renda fixa na carteira, mas aqui eu vejo principalmente os títulos atrelados à inflação como uma oportunidade quando a gente pensa no longo prazo. É bem verdade que estamos enfrentando dificuldades com o Tesouro, principalmente por conta da greve. Nessa última terça-feira, mais uma vez, parte das negociações foram afetadas pela terceira vez, então acho que já dá para pedir música no Fantástico. E aí, basicamente, essas negociações foram limitadas ao seguinte, você consegue sacar, por exemplo, se você tem reserva de emergência no Tesouro Selic, você consegue sacar, mas se você quiser aproveitar essas taxas que nós estamos vendo, você não consegue comprar e fazer novos investimentos. Isso, claro, estou falando de terça-feira, mas já estão falando que teremos mais dias aí na sequência, com mais dias de greve, com as negociações afetadas. Então, fiquem ligados em tudo isso, é claro que eu estou sempre postando lá no Instagram também as notícias para vocês ficarem antenados no que vocês podem fazer, mas basicamente é isso que a gente tem a respeito do Tesouro, tá? E, bom, a gente vai sair da questão do Tesouro, mas nós vamos continuar falando sobre a questão fiscal, né? Porque eu falei para vocês, então, que as taxas do Tesouro dispararam por conta desse temor fiscal e o que nós estamos vendo também é a curva de juros longa acima de 13%. E o que isso quer dizer, né? Que o mercado que negocia diariamente as taxas de juros está precificando uma Selic acima de 13% no longo prazo. E aqui eu preciso dizer uma coisa, tá, gente? Aqui a pergunta é, isso é irracional? Especialistas dizem que é exagero. Sim, eu também vejo que é um exagero, mas principalmente porque a gente precisa entender que quando a gente olha esse movimento na curva de juros, não quero dizer que ela, de fato, vá ser executada. Porque muitas vezes a gente olha uma curva de juros longa de 10 anos e em 10 anos muita coisa acontece e é claro que ela vai se movimentar no meio do caminho. Mas quando a gente entende que o mercado jogou essa curva para cima de 13%, existe um grande temor, uma grande desconfiança com o cenário atual. E aí, no final das contas, o que o mercado está levando muito em consideração é essa questão do fiscal, que continua sendo uma baita pedra no sapato do governo, que, enfim, acabou abrindo a torneira dos gastos e agora está ficando muito difícil conseguir reverter isso. E aí a gente está vendo, inclusive hoje, ontem, várias reuniões de Tebet com Haddad começando a tentar procurar alternativas para cortar gastos. Falaram de cortar super salários. Confesso que eu só acredito vendo. Falaram que vão mexer na multa do FGTS. Pode ser que respingue, inclusive, para o trabalhador, mas eles estão tentando ali dar um jeitinho, né? Até aí o dinheiro esquecido, isso pode acabar entrando no meio da conta. E aí, no final das contas, o mercado vê toda essa situação, sabe que ter o fiscal da forma que está, que não está em dia, isso pode acabar impactando no câmbio, consequentemente na inflação e, consequentemente, na taxa de juros e aí acaba trazendo isso para a curva de juros. Isso serve quase que como um recado, no sentido de que, olha, não está resolvendo o Banco Central colocar a taxa 10,75 com previsão de subir para 11,75 porque a gente acha que vai muito mais porque a gente não está vendo, de fato, uma ação efetiva do governo. Nós estamos vendo muitas coisas que eles estão falando que querem fazer, mas fazer efetivamente não está acontecendo. E aí, no final das contas, não interessa que a Selic vá subir se o mercado está precificando uma outra Selic. Eu, ainda assim, acho que 13% é um exagero, mas eu entendo o temor do mercado em relação a essa questão. Muita gente acha que a gente não deveria dar bola para o fiscal. Geralmente, essas pessoas não entendem que ignorar o fiscal pode acabar impactando, inclusive, no bem-estar da sociedade, já que isso pode ter um impacto no câmbio, impacto na inflação e impacto principalmente nas classes mais pobres que não podem fazer como nós aqui que estamos investindo em títulos do Tesouro e PCA para tentar, pelo menos, ter uma parte da inflação de volta. As classes mais pobres não conseguem se defender. Então, a gente tem que entender isso muito bem, beleza? Bom, vamos lá, gente. Saindo dessa questão, então, de fiscal, assunto pesado, das taxas de juros e tudo mais, vamos falar sobre os IPOs. Eu estava dando uma olhada nas notícias e essa notícia aqui me chamou a atenção. Estamos com uma escassez de IPOs. Estamos vivendo um deserto de IPOs. Nos últimos três anos, parece que essa torneirinha na nossa Bolsa de Valores ela simplesmente fechou e nós não vimos mais nada e não temos nem previsão de ver alguma coisa para esse ano e, por hora, nem para o ano que vem. É claro que isso tem um impacto muito grande, inclusive, dessa taxa de juros que nós estamos vendo nesse momento. É por isso que eu digo, tem aquela galera que vem com aquela narrativa de que, ai, a Faria Lima, e eu nem estou na Faria Lima, né? Estou em Chapecó, Santa Catarina, mas, enfim. A galera diz assim, a galera da Faria Lima adora ver taxa de juros alta porque é rentista. Galera, não se esqueçam. Nós estamos vendo muitos fundos performando muito mal e aí é claro que o cotista não quer ficar com o dinheiro encalhado em fundo performando mal. Estamos tendo recorde de saques, de resgates de fundos. Isso empata financeiramente na tal da Faria Lima porque você tem instituições que estão vendo os seus recursos cada vez mais escassos, porque muitas vezes investe em renda variável e taxa de juros alta não é bom para renda variável. Isso impacta a relação com o cliente, que impacta em mais resgates e, ai, o resultado acaba sendo esse. Inclusive, com menos empresas querendo vir para a Bolsa de Valores. Nossa Bolsa de Valores está estacionada há quase quatro anos. E, ai, quando você está há quase quatro anos, não há investidor de renda variável que consiga olhar para isso e pensar, meu Deus, nossa, que delícia taxa de juros alta com os investimentos lá tudo encalhado em renda variável. Então, assim, é uma ilusão a galera achar que Faria Lima adora taxa de juros alta porque isso impacta nos negócios da Faria Lima também. E, para nós, uma taxa de juros menor poderia impulsionar mais o mercado de renda variável. E, ai, sim, eu acho que o mercado de renda variável subindo mostra que o mercado está mais confiante com o governo, está mais confiante com o cenário atual. E, ai, no final das contas, muita gente consegue ganhar dinheiro com isso também. Então, bom, sobre a questão de IPOs, está sendo muito impactado por isso também, né? Taxa de juros. O que a galera vai querer colocar a empresa na Bolsa de Valores? Sendo que o pessoal não está querendo tomar risco, não pelo menos aqui no Brasil. Tem muitos de vocês que estão investindo diretamente lá fora, mas aqui no Brasil muito pouco. A galera está meio desanimada. Daí, se alguém tenta fazer um IPO aqui, provavelmente a adesão vai ser baixa, não vão querer pagar o preço que a empresa quer. Então, a galera nem vem. As empresas nem vêm para cá, né? Então, a gente tem essa escassez. Fora que, quando a gente olha desde 2014 para cá, gente, a maioria dos IPOs estão no prejuízo. Teve empresa que, inclusive, fez IPO e já recolheu as facas e já está saindo da Bolsa de Valores, porque não foi aquela Coca-Cola toda. Então, de fato, a situação está ruim para a nossa Bolsa de Valores brasileira. Não quero dizer que não há bons investimentos aqui. É claro que tem bons investimentos aqui. É claro que tem oportunidades aqui. Inclusive, com todo esse tempo que a Bolsa está de lado, dá tempo, muito tempo, para a gente mapear boas oportunidades. Mas, acima de tudo, é sempre importante que a gente se mantenha diversificado. Invista aqui, invista lá fora. Tem a renda fixa e tudo mais, porque você consegue capturar diversos momentos de diversos mercados, tá? Mas, beleza, gente, acho que essas eram as principais notícias que eu queria trazer para vocês só para fazer um recap, né, do que está acontecendo com o nosso mercado nesses últimos dias. E aí, o que nós temos, então, para o nosso índice Bovespa, diante de tudo isso e mais algumas coisas que eu não trouxe no vídeo de hoje, é que no ano, o índice Bovespa acumula aí uma queda de mais de 1,5%, tá? Então, enquanto a gente tem várias Bolsas mundo afora voando, o índice Bovespa está estacionadinho do jeitinho que vocês estão vendo. E aqui eu estou falando em real. A situação poderia ficar um pouco pior, tá? Se a gente pega a nossa Bolsa de Valores em dólar, ela está caindo mais de 17,5%. E isso por quê? Porque o dólar, sozinho, esse ano, já subiu aí praticamente 15%. Então, a gente tem um impacto muito grande, cambial aqui nos nossos investimentos, tá? E aí, quando a gente fala do S&P lá fora, como eu falei para vocês, muitas Bolsas do mundo afora estão voando, S&P 500 não é diferente. Já bateu mais de 23% esse ano, quase 6 mil pontos, o que seria um marco histórico aí. Então, a Bolsa lá fora, para quem está investindo lá fora, tem sido um pouco melhor. E aí, isso, trazendo tudo isso, eu consigo trazer, inclusive, a questão da carteira do canal. Porque a carteira do canal, ela investe no Brasil, investe em renda fixa no Brasil, e investe lá fora. E eu acho que tudo isso que eu trouxe para vocês está plenamente retratado na nossa carteira. Veja só, a nossa carteira, esse ano, acumula uma alta de 12,38%. Não está ruim, né, gente? Vamos combinar? Isso aqui até que é uma rentabilidade bem interessante, principalmente considerando que nós temos ativos aqui no Brasil. Só que, veja só, quando a gente olha os ativos no Brasil, o que a gente tem de ativo? Essa é uma carteira só de ETF, se você chegou hoje. Recomendo que você assista a playlist da carteira do canal desde o início para entender a nossa filosofia, tá? A gente só investe através de ETFs. Então, eu tenho o ETF de Bovespa, eu tenho o ETF de renda fixa a ter alado a inflação no Brasil, e tenho um ETF que investe em S&P 500. Quando a gente olha os ETFs aqui do Brasil, que tem índice Bovespa, que tem renda fixa, basicamente o que a gente está vendo aqui é uma queda de mais de 1%. Então, assim, aqui o negócio não sorriu tanto, né? Está muito abaixo, inclusive, do próprio CDI, que está em 8,5% no acumulado desse ano. Só que quem que segurou essa carteira? Aliás, não é que segurou, brilhou nessa carteira. Foi justamente o mercado lá fora. Então, nós temos um ETF de S&P 500, é um BDR de um ETF, né? E ele subiu mais de 42% somente esse ano. Então, enquanto o resto ficou meio que ali no zero a zero, quase estacionado, basicamente a gente teve o BDR aqui que subiu muito e conseguiu melhorar um pouco esse nosso resultado. E aí é por isso que eu digo para vocês que é muito importante que a gente faça essa diversificação da carteira, né? Porque se a gente ficar 100% exposto em um único mercado ou em uma única classe de ativos, pode ter um período, e às vezes não vai ser um período curto, pode ser um período de 4 anos, como eu trouxe para vocês, que aquela classe de ativos vai ficar andando de lado, que não vai te trazer uma boa rentabilidade. enquanto todo o resto do mundo está passando ali pela sua janela e você não está aproveitando. Então, basicamente, fiquem atentos a essas questões. Acho que eu consegui, no vídeo de hoje, né? Trazer as principais notícias, trazer a performance da carteira. Se faltou alguma coisa, não tem muito o que fazer, mas podem colocar aqui nos comentários da opinião de vocês. Se vocês chegaram até aqui e gostaram do conteúdo, não esqueçam do like, não esqueçam de se inscrever, e eu vejo vocês, então, num próximo vídeo. Tchau, tchau.